Para o Pimba nos Esportes, a participação do Lucas Frigieri, goleiro da Inter, eleito o melhor em campo, vai ganhar o troféu SK Imports Plan, melhor em campo, Ituane Inter. A pergunta que fica, Lucas, já recebeu um troféu de melhor em campo, tendo tomado dois gols na partida, seja muito bem-vindo. Obrigado. Não, confesso que é a primeira vez, fico feliz com a atuação, mas infelizmente bastante triste, chateado com a nossa derrota, né? Eu trocaria, trocaria a atuação pela vitória, mas agora é corrigir os detalhes e buscar a vitória da Indy Casa agora no domingo. Ô Lucas, quando o goleiro trabalha muito, não é bom sinal, né? Pois é, pois é. A gente não fez o que estava proposto, né? A gente foi nítido que a gente não fez um bom jogo, a gente estava muito abaixo tecnicamente, principalmente dos dois jogos que a gente fez, né? Muito bem. Então, é claro que fica a nossa chateação, né? Mas agora é como eu falei, é corrigir os erros e não dá tempo de lamentar. Domingo já tem outro jogo muito difícil dentro de casa e a gente precisa dessa vitória. Como é que vai ser encarar o Botafogo, que é o time que mais finaliza no Campeonato Paulista? É difícil, a gente já está estudando, né? A gente já recebeu algum material do adversário, a gente já está estudando o adversário. Então, agora é esses dois dias trabalhar em cima disso, aperfeiçoar o que a gente precisa melhorar. E como eu falei, repito, a gente precisa dessa vitória no domingo. Claro que a gente vai respeitar muito o Botafogo, a gente sabe da qualidade da equipe deles, mas a gente precisa dessa vitória. E você entende também que depois do Botafogo a sequência é pior ainda, né? Com o Red Bull, o Mirassol, São Paulo, quer dizer, o jogo de domingo se torna ainda mais decisivo. Pois é, é uma sequência difícil. O Paulistão não tem jogo fácil, né? A gente sabe do alto nível que é o Campeonato Paulista, mas a gente espera fazer um bom jogo e devagarzinho, jogo a jogo, pensar primeiro no Botafogo e depois na sequência. A gente espera o crescimento aí na competição. Então, fale para o torcedor que foi um acidente ontem, Itu, e que o time vai voltar a jogar bem como contra o Santos e a Ponte Preta. É, assim a gente espera, né? A gente ficou chateado ontem no vestiário, a gente viu todo mundo indignado com a nossa atuação, porque realmente foi uma atuação irreconhecível. Então, a gente espera que domingo a gente possa fazer diferente e possa trazer alegria para o torcedor que vai estar presente. Aproveitando sua bondade, você estava com a visão privilegiada. Não foi pênalti, né, Lucas? Eu achei que não foi também, eu achei que não foi também. E ali o árbitro estava muito perto, tomou a decisão de campo e o VAR acabou se intrometendo, como a gente fala. Enfim, não dá mais para lamentar, já foi, já passou, agora é pensar no Botafogo. Qual defesa foi a mais bonita para ganhar esse troféu aqui? Esquim, Portes Blancos. Qual das 280 que você fez? A mais bonita, eu achei a que foi do segundo tempo, um chute de fora da área. Mas eu achei que a mais difícil foi a do primeiro tempo do Papagaio, né, que foi uma bola que estava um pouco encoberto aí e foi uma defesa difícil. Lucas, parabéns pelo troféu, continue assim, a Inter precisa muito de você. Valeu, obrigado, grande abraço a todos. Tamo junto. Aqui do Limeirão, Lucas Frigera, eleito o melhor em campo, ganha o troféu Esquim, Portes Blancos do Gonçalo Santana, aqui direto do Limeirão para o Pimba nos esportes.